Meu Deus! Eu acho que se não for sofrido não é chapa, né? Então, como você disse, foi um ano muito difícil, muito complicado. A gente fez uma bela campanha no estadual, mas não fomos premiados como a gente sonhava. Então, troca de treinadores, jogadores chegando, então é tudo muito mais complicado de estar se adaptando. A gente fez uma bela campanha no estadual, mas não fomos premiados como a gente sonhava. A gente fez uma bela campanha no estadual, mas não fomos premiados como a gente sonhava. A gente fez uma bela campanha no estadual, mas não fomos premiados como a gente sonhava. A gente fez uma bela campanha no estadual, mas não fomos premiados como a gente sonhava. A gente fez uma bela campanha no estadual, mas não fomos premiados como a gente sonhava. A gente fez uma bela campanha no estadual, mas não fomos premiados como a gente sonhava. A gente fez uma bela campanha no estadual, mas não fomos premiados como a gente sonhava. O que é isso? Amém. 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 Se doem, moçada. Vamos lá. Dê a vida aí, moçada. Quando tiver uma competição, eu deixo de lutar, moçada. Do jeito que a gente pegou o clube na Serie A, a gente vai manter. É isso aí. Vamos entregar tudo. Não deixa nada. É 100%, 110% hoje, cara. A nossa causa é muito maior do que a dos caras. É muito maior. Muita gente depende disso daqui, ó. Muita gente tá dependendo de nós. Cada um tem a responsabilidade aqui de bater o time na Serie A. E a gente vai conseguir. Vamos lá. Outro! Outro! Do teu lado ele sofreu igual você o ano todo. Nós não podemos deixar cair. É nossa chance, cara, de mostrar pra todo mundo que nós merecemos brincar. Vamos embora. Um, dois, três, a vez. Grande trabalho. Grande trabalho. Isso aí. Grande trabalho. Vamos que vamos. Vamos lá. Vamos lá. Grande trabalho. Grande trabalho. Isso aí. Grande trabalho. Vamos que vai. Você vê o amor que a cidade tem pela Chapecoense. A cidade respira o futebol. Verde e branco. Então, hoje aí a torcida batendo recorde de público. Nos incentivando. A gente sabe o quanto mobiliza. Você vai no mercado. O pessoal fala. Não deixa a Chapecair. A gente depende disso. O amor do torcedor. Então, nós jogadores que vestem essa camisa. Mais do que nossa obrigação de entrar dentro de campo. E honrar o pessoal que se foi. E honrar o torcedor também que está sempre nos apoiando. E também os funcionários. eu agradeço toda a famosa Bolsa de montholo. Meu Deus ou meu Deus! Que pode pode, pode, pode! Que pode! Que pode! Que pode! A série é uma ferramenta para o dia mais uma vez. A série é uma ferramenta para o dia mais uma vez. A série é uma ferramenta para o dia mais uma vez. A série é uma ferramenta para o dia mais uma vez. A série é uma ferramenta para o dia mais uma vez. A série é uma ferramenta para o dia mais uma vez. A série é uma ferramenta para o dia mais uma vez. A série é uma ferramenta para o dia mais uma vez. E acredito que a missão foi cumprida. A gente tinha essa missão de deixar a Chapecoense onde a gente encontrou na Série A. Estou muito feliz de estar podendo ter participado da família Chapecoense. Foi um ano muito difícil, mas graças a Deus a gente foi premiado com a permanência. A história é uma ferramenta para o dia mais uma vez. A história é uma ferramenta.